Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje, venho agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam no decorrer de 2022. Outros que nos acompanham desde sempre aqui no nosso canal. Parabenizar também a todos vocês pelo excelente ano de evolução que vocês tiveram. Tenho certeza que foi um ano de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação e muita correria. Mas também foi um ano de bastante evolução na vida de cada um de vocês. Acompanhamos aqui de perto vocês que passaram no concurso do IBGE, trabalharam, outros não tiveram uma boa experiência com o IBGE, mas não deixou de ir atrás dos sonhos. Muitos aqui conquistaram o sonho de entrar na faculdade, outros conquistaram o sonho de possuir algum bem, outros conquistaram o sonho de passar no concurso do IBGE, no concurso do INSS, enfim, todos vocês partilham de um sonho em comum, que é vencer 2022 de cabeça erguida. Meus parabéns a todos vocês que não desistiram no decorrer do ano, apesar de todas as dificuldades. E quero também deixar um feliz ano novo, feliz 2023 para todos vocês inscritos aqui no nosso canal. Quero agradecer a todos pela audiência, pela participação aqui no canal, pela familiaridade aqui com os demais inscritos. Deus vos abençoe, Grandinete. E pode ter certeza, se vocês continuarem nesta pegada de estudo, de trabalho, de correria, de ir atrás, de querer vencer, com certeza 2023 vai ser um ano de vitória na vida de cada um de vocês. Sintam-se todos abraçados pelo professor Andrade. Deus abençoe cada um, cada família, e que tenha certeza vocês, que todo o esforço que vocês fizeram em 2022, você pode até pensar que foi em vão, mas não, com certeza você evoluiu grandemente no decorrer deste grande ano. Tudo bem? Tenho certeza que foi um ano diferenciado na vida de muitos. Quantos aqui estavam parados nos estudos, voltaram a estudar, outros já não tinham mais condição, já não tinham mais aquela esperança de ser aprovado em alguma prova, foi aprovado no IBGE, outros foram aprovados no INSS, e tem aprovação para vocês no ano de 2023. Só não parar de estudar. Só não perder as esperanças. Só não perder as expectativas de vida nova. Tudo bem? E vocês que passaram no concurso do INSS, meus parabéns. Com certeza só vai ser coisa boa no decorrer deste ano novo para vocês. Tudo bem? Vocês que foram reprovados, não desistam. Tem mais concursos. 2023 vai ser o ano dos concursos. Então vai chover concurso de prefeitura, vai chover concurso bancário, chover concurso da segurança, inclusive já temos aí vários editais abertos. Tudo bem? É isso, meus amigos. Deus abençoe a cada um. Estou muito feliz pela evolução, pela grande evolução que o nosso canal teve aqui no decorrer de 2022. Eu tenho certeza que em 2023 nós chegaremos no nosso grande sonho, que é batermos aqui a meta de 100 mil inscritos. Tudo bem? E Deus abençoe cada um. Estamos aqui apoiando vocês, tirando dúvidas. Estaremos sempre aqui no decorrer de 2023. Tudo bem? Podem contar conosco lá nas redes sociais, lá no Telegram, lá no Instagram, lá no WhatsApp. Podem contar conosco que o nosso papel aqui de professor é ajudar vocês aqui no nosso canal. Tudo bem? Deus abençoe. Feliz ano novo. que as bençãos de Deus possam entrar pelas portas, pelas janelas e da sua casa. Tudo bem? Sintam-se abraçados bem forte mesmo pelo professor Andrade. Grande abraço. Fico por aqui e até o ano que vem. Tudo bem? Tchau, tchau.